E neste vídeo o review de um smartwatch que tem feito bastante barulho aí, né? Pelo menos muita gente falando bem sobre o GS3 da marca Black Shark. Esse smartwatch que chegou pra mim aqui, eu já fiz alguns testes com ele, inclusive esportivo. E vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que eu achei sobre o Black Shark GS3, né? Um smartwatch que tem GPS integrado, vários modos esportivos, tem tela AMOLED, é 5 ATM, atende ligações e tem chat GPT, dentre outras boas funções. Mas será que esse smartwatch é bom mesmo? É isso que a gente vai conferir neste vídeo. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos desventar então aqui todos os segredos do Black Shark modelo GS3, um smartwatch que tá abaixo de 50 dólares aí e possui GPS integrado. É claro que a gente vai testar tudo isso aqui, mas primeiramente a gente vai analisar, fazer um vídeo de review. Eu já dei uma testada em algumas coisas aqui e eu quero passar pra vocês, né? Então, tá prometendo muito e a gente vai verificar isso na prática, né? É uma marca que fabrica celulares, fãs de ouvido e agora também tá investindo aí nos smartwatches. Pertence ali ao grupo Shaw, então expectativa de coisa boa por aqui, certo? Nas laterais aqui, apenas informações da marca, né? Na parte de baixo aqui nós temos informações do produto, tela AMOLED, 5 ATM, 21 dias de bateria, tem aqui um Shark GPT, né? Imitando aí um Shark GPT. Caixinha legal, então já começaram bem, né? Investindo aqui bem no produto. Aqui dentro vem o carregador, vem o manual, né? E uma pulseira que eu já vou mostrar pra vocês. Então vem tudo muito bem aqui, separadinho. O carregamento dele é por indução, então a gente só coloca aqui em cima, bem legal. Aqui também, ó, a gente percebe, né? É os detalhes, né? A gente percebe que é um produto muito bem trabalhado, certo? Eles enviaram aqui também uma pulseira de tecido verde e preto, legal. Então vejam aí, inclusive, como que fica a pulseira no smartwatch, mas percebam que ela tem ali, né, um vãozinho. Então ela fica meio que dançando no smartwatch, certo? E mandam aqui também um manual, né? Um manual bem simplório, né? Mas tem aqui algumas informações até úteis, certo? Como conexão, aplicativo, enfim. Vamos decifrar tudo isso aqui. O smartwatch já tá no meu pulso, né? E aí vocês já podem perceber o seguinte, né? É um smartwatch que tem uma característica bem particular. É um smartwatch grandão. Então, se você tiver pulso fino, mulheres, tiver pulso fino, esse smartwatch eu já descarto. É muito grande esse smartwatch, né? Ele tem uma tela AMOLED de 1.43 polegadas. É uma tela muito, muito boa. É uma tela que tem 60 Hz de atualização. Então é uma tela que não fica devendo. Ou seja, uma tela que promete aí muita qualidade. Tem outras watch faces bem legais aqui. Elas não são interativas, né? Mas são watch faces com ícones grandes, ó. Então pra quem tem problema de visão aí, vai tá tranquilo. Essa watch face eu gostei bastante porque ela tem muita informação, tem data, tem a bateria, tem o batimento cardíaco, tem o clima. Então ela tem muita informação. A resolução dele é 466 por 466, certo? Medidas 58,6 e 52. É porque ele não é bem redondo, né? Ele tem aqui essas características aqui. Então ele não é bem arredondado. Então vamos simplificar. 58 por 52 por 14,7. Então um smartwatch grande e alto. Pulseiras de 22 milímetros. Com dois passadores, fecho em metal. Uma pulseira personalizada. Muito legal a pulseira. Só achei ela um pouco fina em relação ao corpo aqui, ó. Do smartwatch, certo? Mas a pulseira é muito boa. É de qualidade. E aí, claro, né? Qualquer pulseira que vocês comprem aí de 22 milímetros vai servir. Olha só. Então percebe-se que é o quê? É um smartwatch parrudão, né? O corpo dele é basicamente em plástico. Um plástico fosco aqui, ó. A gente percebe os detalhes que é um smartwatch rústico, né? Aqui embaixo ficam os sensores e o sistema de carregamento dele, né? Ele tem aqui saídas de som e microfone, porque ele atende ligações. Aqui está a saída de som aqui, né? E aqui está o microfone. Ele tem três botões. Esse botão leva para o menu. Esse botão coroa, ele tem a função aqui da rotatividade. É bem legal. Desliza super bem, certo? E esse botão aqui é o atalho para a função esportiva, certo? O bisel em metal. Tem aqui parafuso. Bacana. Tem detalhes em verde aqui, né? O que eu, assim... Eu não gostei foi disso aqui. Eu achei isso aqui meio grosseiro demais. Eu acho que poderia ter um negocinho menor, certo? Por quê? Principalmente quando você vai praticar um esporte dentro de academia, né? Onde você está com ele no pulso aqui, você precisa fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Você fica um pouco travado, certo? Então, achei... Experimentei ele já numa prática esportiva aí. E a gente tem uma certa limitação para fazer este movimento aqui, né? O Smart Grande, ele tem os seus pontos positivos e também tem alguns que são negativos. Dentre eles, né? A movimentação aqui do punho. A tela é um pouco mais baixa aqui que o bisel, então vai ficar um pouquinho protegido ali. Então, assim, o que chama atenção aqui, primeiramente, é o design desse smartwatch, que é bem grandão. E quem nos acompanha aqui no canal DG Explica no YouTube sabe que, né? Um review é muito pouco para a gente analisar um smartwatch, né? Precisa de mais tempo para a gente saber como que esse smartwatch vai se comportar, né? Como que as funções realmente, na prática, se é um smartwatch que não vai dar defeito. Enfim, é o tempo que vai nos dizer se o Black Shark GS3 realmente é bom ou não. Rolando para baixo, nós temos acesso aos rápidos. Se vocês perceberem aqui em cima, tem um detalhe laranja e azul. Significa que ele está conectado tanto no aplicativo quanto diretamente via Bluetooth, para você atender ligações. Se ele tiver todo vermelho, cortou a conexão. Todo azul, conexão somente no aplicativo. Nível de bateria, 70%. Mostra ali, inclusive, o 70% que é legal. Dessa forma aqui, ó, ele está saindo áudio no telefone. E dessa forma aqui, ó, quando a gente clica, ele pergunta se quer que o áudio saia no relógio. Isso é legal. Depois eu vou fazer um teste com áudio para vocês verem. Modo noturno. Aqui é para girar e acender a telinha. Tem que estar azul. O brilho é muito bom, muito bom o brilho desse smartwatch. Muito bom mesmo. Lanterna. Tem duas lanternas. Tem essa lanterna e esse pisca-pisca aqui, ó. Então, se você estiver meio perdidão aí, coloca no pisca-pisca. Aqui para você fazer o download do aplicativo, tem aqui um alarmezinho, né? Que você pode configurar aqui, ó. Vou deixar esse alarmezinho aqui só a título de exemplo aí para vocês verem como que vai ser, né? Ele emite um som. E aqui, configurações, né? Configurações eu vou mostrar para vocês depois. Se a gente rolar para cima, nós temos as notificações. Notificações é bem interessante. Isso aqui é músicas, né? Você pode clicar aqui, ó. Certo? Você consegue abrir as mensagens. Você consegue excluir todas as mensagens. Ele não abre emoji, não responde mensagens, tá, galera? Aí vocês estão vendo como que chegam as notificações, né? Eu percebi que ele não acende a tela quando chega uma notificação, tá? Mas os ícones são grandes, ó. E dá para ler praticamente uma mensagem grande, né? Desde que não seja um testamento. Então, no quesito notificação está legal. Inclusive, testei no iPhone onde eu utilizo o WhatsApp Business e ele notifica também. Então, em questão de notificações, você trabalha com plataformas de pagamento, né? MercadoLibre, Shopee, Monetiz. Ele vai notificar de tudo, tanto para Android quanto para iOS. Show! Bom, rolando aqui da direita para a esquerda, aqueles acessos rápidos, né? São coisas que a gente tem ali no menu. E aí você consegue controlar por aqui também e retirar ou colocar algum acesso rápido. E rolando da esquerda para a direita, nós temos aqui também os acessos rápidos ali. Os últimos menus acessados, né? Então, vamos lá. Menu dele. Tem alguns menus, né? Você pode clicar aqui, ele vai abrir o menu, depois eu vou mostrar para vocês o menu. Você pode rolar para cima e para baixo. Ó, o alarme aí, ó, que eu liguei para vocês verem. Então, o seu camarada não acorda, é porque tem algum problema, né? Não achei os smartwatches mais rápidos, mas também não é um smart muito caro. Então, também não dá para cobrar muito, né? Então, vamos lá. Funções. Pedômetro, né? Frequência cardíaca. Legal, não faz a leitura fora do pulso. Vocês viram que a última leitura que eu fiz ali, deu 79, né? Se eu não me engano. Então, está na média. Depois eu faço outro teste para vocês verem. Oxigênio do sangue, também, ó. Então, não faz a leitura fora do pulso, né? Isso a gente até pode tentar enganar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo enganar, porque tem smart que é assim, né? Ele não faz fora do pulso. Mas quando a gente coloca, ó, está vendo? Coloca na caixinha, ele faz. Então, assim, por ser um produto da Xiaomi, né, galera? Ó, é um produto, ó lá, o sensorzinho verde do batimento cardíaco. Então, é um produto que, né, pode nos entregar realmente coisas boas aí. Pelo preço, está bem interessante. É, suspensão aqui, que é o monitoramento do sono, inclusive o profundo. Agora, o grande detalhe é dormir com esse relógio, que ele é muito grande. Não sei se vai ficar incomodando, né? Então, o camarada vai ter que acostumar com isso daí. Função esportiva. Ele tem vários modos esportivos, certo? Sem modos, né? Na verdade. Aqui, ó, você clica em personalizar, certo? Você pode retirar alguns aqui e você pode clicar. E aí, aqui tem outros, né, ó, por ginástica. Ó, então, galera da academia, né? Só que tem o detalhe do punho que eu falei com vocês, que na minha opinião, pode atrapalhar. Certo? Ó, então tem esportes aquáticos, inclusive, porque ele é a prova d'água. Certo? Ó, quer jogar nadar lá, você joga o nadar lá pra cima. Enfim, sem modos esportivos. Eu vou fazer um vídeo especialmente dedicado a esse aí pra vocês, mas eu já fiz um teste, depois eu vou mostrar o resultado. Ó, ele aparece ali buscando o sinal do GLONASS, né? É, provavelmente aqui não vai encontrar, porque tá dentro do estúdio. Mostra a hora. Então, quando a gente clica aqui pra iniciar, não tem como a gente configurar nada. Pausa automática, alertas. É isso que dá pra fazer. Simplesmente ele começa. Mas ele tem o alerta de quilometragem, tá? Já adiantando pra vocês aí. Então, nessa primeira tela, batimento, quilômetro e o pace. Aqui, o tempo. Ó, chegando mensagem. Depois, aqui na segunda telinha, ó. Assim, porque eu tô tocando aqui embaixo. Tem que tocar só na tela, ó. E aqui, outras informações. Beleza? Mas depois a gente vai fazer um teste somente esportivo pra vocês com mais detalhes aí. Só quis adiantar aqui pra vocês já verem o que ele tem a capacidade de fazer, tá? Então, 100 modos esportivos aí com GPS integrado. Bem legal. E o GPS que eu já testei é bom. Aqui, jogos. Não há registro de jogos, né? Registros esportivos. Foi o registro que eu fiz hoje que eu falei com vocês. Então, distância, tempo, ó. Calorias gastas, batimentos, ritmo. Então, monitorou bem legal. Então, vou trazer com mais detalhes, né? Já gostei do GPS. Posso adiantar isso pra vocês aí. Certo? Depois nós temos as chamadas. A gente tem aqui contatos. Podemos inserir contatos. Registro. E mostrador aqui, né? Que é os números. Você pode, né? Descar aqui pra uma pessoa aí que você queira. Beleza? O alarme que eu acabei de mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou desligar pra não ficar tocando à noite. O clima. Bem legal. O sistema de clima dele, ó. Bem completinho. Velocidade, umidade. Chuva em milímetros. Bem bacana. Bem legal, né? Cronômetro. Legal. Temporizador. Bacana pra quem precisa aí, ó. Marcar um tempinho. Certo? Legal, né? Depois nós temos o controle de músicas, né? Deixa eu ver se vai tocar uma musiquinha aqui. Olha aí, pessoal. O que eu comentei com vocês, ó. Tem aqui a possibilidade de aumentarmos e baixarmos o volume. Ó. Pra vocês ouvirem a qualidade do som. É bem alto. Aqui a gente comanda, né? Pra voltar a faixa. Pular a faixa de música. Lembrando que ele não tem memória interna. Aparece o nome da música ali. E aqui, ó. Se eu clicar, o áudio volta a sair lá no telefone. Isso é bem legal, principalmente pra quem tem iPhone. iPhone, isso é um problema, né? No sistema Android. É um pouquinho mais simples essa questão aí. Então, deu pra ver aí, né, pessoal? Que a qualidade do som, da saída de som dele é muito boa, né? Então, ligações também vão funcionar legal. Aqui pra gente disparar uma foto ali através do nosso celular. É claro que a imagem vai ficar salva ali no telefone. Ele não salva aqui no smartwatch, certo? Depois nós temos aqui exercício de respiração. Com aquele treino respiratório aí, pra monitorar a sua saúde. Aquele controle de estresse. Fiz alguns testes aqui hoje. Tá tudo certo. Graças a Deus comigo. Encontrar o telefone, né? Você vai, ó. Até 10 metros, ele vai encontrar. Inclusive, ele tem ali um alerta de perda, né? Se você distanciar o aparelho do seu telefone conectado, ele vai aparecer aí essa mensagem, né? Que você distanciou ali, como se fosse uma perda. Legal, funciona bem. Eu testei algumas vezes e funcionou legal. Lanterna aqui em ferramentas. Calculadora. Calendário. Aqui nós temos o relógio mundial também. Você pode colocar alguns aqui. Detalhe, né? Aqui nós temos o mercado de ação, né? Pra quem investe em bolsas aí, né? Não é o meu caso, que eu sou meio largadão pra esse tipo de coisa aí. Saúde feminino para as mulheres. Que você ativa através ali do aplicativo, né? Que é o aplicativo próprio deles. Vou mostrar pra vocês. Assistente de voz. Funciona bem. Abrir YouTube Music. Olha só. Nesse momento, né? O meu telefone simplesmente vai ali abrir YouTube Music, né? Então, funciona bem, pessoal. Mas, claro, que ele utiliza, né? Assistente de voz do celular, né? Não é isso aqui. Não é uma Alexa. Shark GPT está em inglês, né? Dá pra falar algumas coisas aqui, mas tem que falar em inglês pra eles entenderem. Então, assim, tem o Shark GPT, né? Que é a inteligência artificial aí. Mas tá meia boca ainda, né? Tem que ter alguma atualização pra passar para o português. Isso aqui é o futuro, né? Inteligência artificial, a cada dia que passa, vai fazer mais parte do nosso dia a dia. Inclusive, nos smartwatches. Bússola, né? É o ideal que você calibre essa bússola aí pra você fazer os seus esportes, né? Pra calibrar, pessoal, é só fazer aquele movimento, ó. Tá falando um monte de coisa em inglês aí, ó. Nem sei o que que é. Tá vendo aí, né? A bichinha ficou meio doida aqui falando um monte de coisa em inglês aqui que eu não entendi nada. Mas falando da bússola, né? Para calibrar essa bússola, é só fazer aquele movimento em oito. Calibrei bem rapidinho. Não tivemos problemas. Então, configurações gerais. Ajuste de brilho. Dá pra colocar aqui uma senha. Modo pra não perturbar. Troca de idioma. Você pode sincronizar com o sistema ou escolher aqui pessoalmente. Claro que eu coloquei o nosso português. Estilo do menu. Tem o lista, tem o rolagem, o codoscópio e essa cachoeira aqui. Essa cachoeira eu até gostei. Achei legal. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como que é. Ó, bem legal. Mas eu ainda prefiro o de lista porque é mais fácil. Prosseguindo aqui, nós temos o sistema pra desligar, resetar e reiniciar com o dispositivo caso vocês precisem. Aqui pra levantar o pulso e ele ativar a tela, né? O sensor. E aqui nós temos o tempo de tela acesa que no máximo é 30 segundos. Beleza? Código QR pra fazer aqui o download do app. Vibração, você pode colocar som em vibração, você pode colocar muda. Então você pode mudar isso também. Se não quiser que ele saia som. Você pode colocar a intensidade de vibração fraca, forte ou mediana. Você molda aí também do jeito que você quiser. E aqui o código MAC do produto. Tá certo? Então pessoal, aqui no menu basicamente é isso, né? Aqui a gente tem um acesso rápido, bem legal, né? Ó, tem aqui o calendário. Então, brilho da tela. Nesse caso aqui, ó, o brilho da tela vai ficar sempre aceso, tá? Só que isso daqui, pessoal, consome muita bateria. Então, só deixe realmente se for preciso. Seguinte, pessoal. Vou mostrar aqui um pouquinho do aplicativo pra vocês que é o Sharkware. Não, é um aplicativo próprio da empresa. Tanto pra Android quanto para iOS. Esqueci de mencionar com vocês que ele tem o Always On Display. E quando a gente gira o pulso no Always On Display, ó, ele não acende a tela, tá? Tem esse analógico e também tem um digital aqui. Bom, vamos lá. Aqui em eu, nós temos os dados do utilizador, que é meus dados pessoais. Peso, altura. Configurações, né? Aqui dá pra fazer algumas configurações. Sincronização automática. Dá pra escolher o mapa aqui. Deixa no Google Map, né? Que é o que a gente utiliza no Brasil. E aqui tem outras coisinhas bobas aqui que não fazem sentido. Dispositivo. Aqui onde fica as watch faces, clicando em More, que vai abrindo mais. Ele tem muito watch face legal. Inclusive, dá pra você criar aqui watch faces utilizando a inteligência artificial. Você digita um nome aqui e ele faz ali uma watch face. Cria, né? Dá pra colocar a sua foto também. E aqui foi a watch face que eu criei, ó. Foi uma nave espacial ali. Mas legal, dá pra brincar com isso aqui, né? Uma coisa que vai fazer parte do nosso futuro aí a cada dia que passa. O sistema de notificações, como eu mencionei com vocês, tanto para o Android quanto para o TOS, vai funcionar bem, tá? Isso aí não tem problema, não. Plataforma de pagamento, Mercado Livre, Shopee, WhatsApp, WhatsApp Bios, né? Você provar e tá tranquilo nessa parte. Beleza? Testei. Tá funcionando redondinho. O alarme anti-perda que eu falei com vocês, né? Que ele é alerta ali se você distanciar, certo? Lembrei disso aqui pra não incomodar, caso você queira também. Relógio despertador. Lembrei de jogo que isso aqui eu não entendi como que funciona. Aí tem aqueles alarmes de sedentarismo. Galera que fica muito tempo sentado. Pra tomar água. Eu preciso tomar água, galera. Eu preciso tomar água e não tomo. Isso aqui pra mim seria bom. Unidade métrica. No Brasil, sistema métrico e o grau Celsius, que a gente utiliza aqui. Formato da data. Dá pra você mudar. Eu, claro, deixei dia, mês e ano. Achei legal isso aqui. Stand By Watch Faces, que é o Always On Display, né? Você pode mudar aqui, definir a hora de início e fim. Lembrando que isso tudo faz o smartwatch consumir mais bateria, certo? Níveis de vibração. Uma vez, duas vezes ou três vezes. Você deixa do jeito que você quiser. O tempo que a tela vai ficar acesa. Certo? Aqui no caso, 20 segundos, 5 segundos. Aí você define da melhor forma pra você. Levante o pulso pra iluminar. Pode programar aqui também. Monitoramento cardíaco. Dá pra você fazer aqui, ó. Todo monitoramento cardíaco, né? Pra você ficar aí com alertas. Assistência médica. Câmera. Atualização de firmware. Atualização do AGPS, né? Isso aqui é o AGPS aprimorado. Ele sincroniza ali o GPS. Dá uma atualizada. Então, sempre é bom, antes de um exercício, vocês atualizarem o AGPS. Ele atualiza rapidinho. É coisa de 30, 60 segundos. Olha aí, terminou. Foi bem rápido, né? Lista de contatos. Você pode inserir aqui contatos. 20 contatos ao todo. Aqueles contatos que você mais utiliza no seu dia a dia aí, tá? Mercado de ações. Não mexo com nenhuma ação, né? Relógio mundial. E o Shark GPT. Então, você clica aqui, ele vai descrevendo. Mas tá tudo em inglês. Então, pra mim, isso aqui não tem utilidade. Pelo menos até o presente momento, né? Pode ser que no futuro aí, sim. Isso aqui, galera, é assistente médica para as mulheres, né? Lembrei de ovulação, período menstrual. Então, a mulherada aí que precisa. Mas, como eu falei, um relógio grandão. Então, se você quiser fazer esportes utilizando o GPS do seu telefone, aqui dá pra personalizar a quilometragem, tempo, né? No Smart não tem essa possibilidade. E aqui vai ficar as suas informações de saúde, ó. Tá? Pressão que eu fiz ali. Peso. Sono. Oxigênio. Batimento cardíaco. Tá? E aqui vai ficar também registrado os seus esportes. Beleza? Olha aí, pessoal. Mais uma vez o GS3 do pulso. Agora, com o obviously on display digital ativado. Achei mais legal o digital, né? Então, como eu mencionei, um relógio grandão. Realmente, é um relógio que... Smartwatch que vai ser para algumas pessoas que realmente gostem de um smartwatch mais parrudo. Cheguei mesmo. Aquele negócio, ó. Cheguei. Chegando, tá? É um smartwatch grandão demais da conta. E eu, particularmente, gosto de relógio grande, mas nem tanto, né? Esse aqui, eu acho que passou um pouquinho da média aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Curtiram? Não curtiram? Vou deixar um link de compra aqui da loja oficial no AliExpress. Tá rolando uma promoção. Aproveitem. Comprando através do link, você ajuda o nosso canal. Beleza? Bom, pessoal. Então, tá aí, né? O review do Black Shark GS3, né? Como tudo na vida, tem seus prós e contras. Eu, particularmente, esperava um pouquinho mais. Mas tá tudo na média aí, né? A função esportiva. A gente vai testar e vai trazer um vídeo dedicado a isso aqui pra vocês, certo? Um vídeo de review, poucos dias, utilizando. É muito pouco pra gente ter uma opinião honesta sobre o produto. É o tempo que vai nos dizer se ele é um smartwatch realmente muito bom, né? Se ele vai ser duradouro, se não vai estragar com o tempo. Enfim, isso aí é o tempo que vai nos dizer. Por enquanto, tá legal, tá na média. Precisa melhorar, mas é como todo smartwatch, né? Tem seus defeitinhos e suas qualidades também. A gente vai fazer um vídeo dedicado à função esportiva em breve. Então, pra vocês acompanharem o nosso canal e mais vídeos sobre esse smartwatch e outros vídeos que estão chegando por aí, é muito importante vocês fazerem parte do canal DJ Explica. Deixa um like se esse vídeo ajudou de alguma forma. Não paga nada. Ajuda pra caramba. Se inscreva no canal DJ Explica, que é muito importante pra vocês acompanhar os próximos vídeos. E aciona o sino aqui abaixo de notificações. Porque quando a gente lançar os próximos vídeos, vocês serão notificados. No mais, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam do Black Shark? O que vocês acharam do vídeo? Da minha explicação? Se a gente precisa melhorar em algum ponto, que o canal tá aqui. É pra ajudar vocês.